No recreio, a minha irmã estudava na quarta série, a gente se encontrava e ficavam os dois ali, ó. Num cantinho? Num cantinho rondo unha, velho, uma vergonha da porra. E eu, meu pai era o contrário, meu pai era um cara que chegava, tipo o Carioca, o Carioca eu nunca fui tímido, o Carioca chegava. Ah, eu sou tímido. É, cumpade. É, cumpade. Eu era tímido, eu sempre fui tímido. O meu pai, que Carioca chegou a conhecer o seu Ari lá. Tímido aonde, meu? O meu pai, bicho, chegava, contava piadas, histórias, boêmio, pegador. Pegador, velho, era? Tímido o pai do Carioca. Pegador, pegador. Meu pai não era. Meu pai era pegador. Puro, quase nada. É tanto que a separação da minha mãe foi por causa disso também. E aí meu pai chegava, contava piada, boêmio, né, pô. Trabalhava, ele era policial militar, trabalhava de sete da manhã até cinco da tarde, como soldado. Fazia um lanche ali rápido, pegava um táxi arrendado e ia trabalhar até de madrugada. Caralho. Chegava em casa, dormia duas horinhas, já ia trabalhar. Aliás, e ele, pô, eu tô pagando colégio particular pra você, a sua mãe aqui, ralando pra caramba. Você tá repetindo? Ele não entendia que eu era tímido. E eu tinha muito medo do meu pai. Meu pai era o cara que olhava pra mim e eu já chorava. E aí ele contava piada, eu falei, eu quero ser igual ao meu pai. Aí ia na banquinha, comprava as revistas do... Que louco, velho. ... do Aritoledo, do Costinho. Tipo que o Matheus Ceará conta hoje em dia, tem um repertório inteiro. Pra aprender a piada. Pra ele, ele falava, conta. Eu chorava. Abaixava a cabeça, chorava. Aí, bola. O meu pai também, eu admirava ele em casa. Porque como ele ganhava pouco, ele passou a fazer tudo em casa. Ele era pedreiro, fazia hidráulica, elétrica. O cara tinha que se virar. Sozinho, ralando, né? E também minha mãe ajudava em casa, ficava com a gente. Lá a gente morava na periferia. Cara, aí um belo dia eles falaram assim, não, a gente não vai mais pagar colégio particular. Pra você, você vai pro Senai. Aí eu fui ser estudante de tornearia mecânica. Que legal isso. Olha, minhas amigas, minhas amigas e meus amigos. Foi aí que tudo começou. Olha, foi aí que tudo começou, na verdade. Foi naquela conexão chamada ladrão que a gente desenvolveu. É verdade. A técnica da hidráulica. Olha, mas eu lembro muito bem isso em 1989. 89 eu já tava saindo do Senai. Não, deixa eu falar sério. Eu comecei no Senai em 87. O curso era de dois anos e meio. De torneiro mecânico. De torneiro mecânico. Eu chegava, pegava o busão, descia, andava mais 15 minutos. De manhã, aula normal, as matérias. Uma hora de almoço e à tarde, a prática. E tinha meio esquecido o Muri com tapeada. Não, não, não. E o time do pra caralho. Só que nesse colégio aí, nesse Senai, eu me soltei, bicho. Comecei a imitar, professor. Comecei a pular o muro. Na toba. Na toba eu não dei, não. Aliás, quando eu cheguei em São Paulo, lá no bar do Espanhol. Você lembra? Do Espanhol. Manolo. Manolo. Veio um cara fazer isso comigo assim. Ô, cabeça chata. Quando eu podia falar isso. O cara falou pra mim, isso há 24 anos. O que é isso daqui, ô, cabeça chata? Peguei, não sei o que é, não. Ele falou assim. Isso aqui é um cu, peguei. Só se for o seu, que o meu é assim. Boa. Mandou bem. Nunca esqueço disso, cara. Mas aí, voltando. Foi pro curso. É, passou do Paulista. Não é assim, porque quis me zoar, né? Hoje em dia você não pode me zoar nada. Cara de searafobia. É foda. Aí, bicho, foi lá que começou bola. Cheguei a estagiar de ajustador com a Lima aqui na moça. Nave cunha. Usava macacão. Ficava todo sujo de graxa pra voltar pra casa. Aí falei, poxa cara, isso não vai dar pra mim, não. Aí cheguei em casa do seu Ari, meu pai, que você conheceu. Bravo pra caramba. Faltavam seis meses pra eu... Conheci no seu casamento. Exatamente, 2012. Faltavam seis meses pra eu terminar esse curso de torneiro. Aí eu cheguei pro meu pai morrendo de medo. Nossa, velho. Tinha 15 pra 16 anos. 1989. Eu guardo o dado. Isso é um toque. Que bom. Tique, toque. Aí, aliás, foi o Roberto Carlos que inventou isso, né? Vou falar nisso. Vou falar nisso. Grandes emoções, bicho. Não, vou falar nisso e eu também, com essa idade, eu tô com cheio de toque, velho. É mesmo? Depois eu conto pra vocês. Tá, tá bom. Voltando a fita. Aí, bicho. Foi falar com o velho. O velho. Você não vai ser porra nenhuma. Vai ser um vagabundo. Maconheiro. Nossa. Eu nunca fumei maconha. Vai ser porra nenhuma. Eu falei, não, pai, eu vou ser um humorista conhecido em todo o Brasil, apresentador. Você não vai ser porra nenhuma, cara. Ficou puto. E eu não lembrava disso. Depois de muito tempo ele ligou no meu aniversário, já tava em São Paulo, nessa casa que você conhece. Ele ligou chorando, mas chorava igual uma criança. Ele falou, meu filho, eu peço desculpas pelo que eu falei pra você naquela época, porque eu tenho muito orgulho de você. Que legal. Porque eu disse que você não é assinado e hoje aqui, sabendo que você tá bem, que você trabalha, que você tem uma família, então peço desculpas. Aí eu aprendi que você não deve dizer. Escolher pra ele o que ele deve ser. Ele tem que ser feliz antes de qualquer coisa. Claro, ótimo. Não tem que ser um cara medíocre na profissão dele. Mas eram outras épocas. Não, cara. Até hoje é assim, Bolinha. O cara... O teu bisavô foi advogado, teu avô advogado, eu sou advogado, você vai ser advogado. Mas você foi humorista por causa do seu pai. Seu pai te inspirou, tá ligado? Não, não, não. Mas ele não queria. O pai inspira. Agora, ele não pode mandar. Entendeu ou não? O pai inspira. Mas não pode determinar, né? Não, mas na verdade ele queria que eu estudasse. Pô, nada... É bom estudar o bola. O Tônica não, Antegui. O pai que... Pois é. O bola tem três faculdades, né, bola? Duas. Eu não fiz nenhuma, nem como pedreiro eu fiz.